Começando e abaixar! Maré Mato! DJ Michel Digital! Aqui é DJ Michel Digital! Eu tô na área! Vamos lá! Me chalve! Me chalve! I'm gonna fall into the darkness Got a feeling I've been hiding I wonder if they gotta hold on you In the dark I'll hear you breathing And you're the one that I've been leading to You make me face in kind of way Maremoto Vamos chegando hoje aqui no Tidão A minha onda já vai mandando muito som Maremoto é muita onda Vamos sincronizar tudo aí, Alain A minha produção, os nossos mob heads O nosso telão, vamos deixar tudo style aí, papai Maremoto, a onda toca tudo do Pará Let's go Put your fucking hands on Put your fucking hands on Put your fucking hands on E o Maremoto vai chegando hoje, aqui é o Baitatuba No bordo de Gaú Wilmichão Ele vai acionando tudo Join the tribe, we are all with you Join the tribe, we are all with you Drive Drive It's all right Drive Drive Fire Fire Il, 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 so nasty Il, so nasty I gotta play Ergun Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vamos lá! Michel! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, começar! Eu vou, eu vou, eu vou, começar! Eu vou, 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 eu Onde que acontecia, pesa, ela disse, é pode Quando leve, pega o camarade, vê se pode Vê se pode, eu encontrar no camarade Só tem como te ajudar, e vê se pode Vê se pode, eu encontrar no camarade Ela querendo se acaso, só botar meu corpo Fica a carma ali, só botar meu corpo Fica a carma ali, eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Mareboto O aquecimento Minha maiteta, uma minudinha GG, 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 GG Solta o beat nessa porra que o couro vai comer Ô Guga, ô Guga, ô Guga, ô Guga Solta o pontinho nessa porra que deixa a novela louca É o Guga e o GG, é o bonde dos dois G Que põe o couro pra comer, que faz elas descer Faz elas descer e no final põe pra gemer Põe o couro pra comer, que faz elas descer Faz elas descer e no final põe pra gemer Aê bebeu uma perguntinha, não aguenta porradão Aê bebeu uma perguntinha, não aguenta porradão Não ponha a mão no chão 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 É só bailão, tô solteira É só bailão, tô solteira Tem a Larissa, a Fernanda e a Lorena Tem a Amanda, a Gabi e a Adilena E vai começando Vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Ai que saudade das piranhas do Eliva Ai que saudade das piranhas do Eliva Ai que saudade das piranhas do Eliva Vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Ai que saudade das piranhas do Eliva Eu tô, eu tô É muita onda hoje Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha 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 Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Eu tô querendo reinar A tua sentada no meu colo de vogal Terceiro subindo e depois tu galopas Sei que tu gosta, sei que tu gosta Eu sei! Eu tô querendo reinar O aquecimento da onda O aquecimento da onda Que elas tão chegando Eu foquei foi nela Mas que linda a beleza Eu foquei foi nela Mas que linda a beleza Mas olha a cana preta ali Foca na preta A preta é preta Que preta linda, que preta maravilha Marimoto é muita onda Marimoto é muita onda Marimoto é muita onda Marimoto é muita onda Marimoto é muita coisa Marimoto é muita coisa Brilha de doutor e Kevin brota aqui na boca O sistema é forte, ela não sei a que é droga Nível de focar, é pirária, se enrolhou toda Super! Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, 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 lá vai Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai This ain't nothin' but a song O DJ Bichão vai começando! Nos de aqui do dinheiro! You know what you do, that big side boy, that big side boy, that big side boy Fita de guantes, vai, vai, fita de guantes, vai, vai Fita de guantes, vai, vai, fica de guantes, vai, fica de guantes, vai, fica de guantes, vai, fica de guantes Mara é morto 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 A onda toca tudo do Pará Agora Esse é o Marcos Produções Mara é morto Mara é morto Música É muita puta, é muita puta. 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 É muita puta, é muita puta, é muita puta. É muita puta, é muita puta. É muita puta, é muita puta, é muita puta. É muita puta, é muita puta, é muita puta. É muita puta, é muita puta. É muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta. É muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta. E já vai essa pessoa, pois As novinhas ficam loucas Quando há que a talha picada É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Toma picada, toma picada Pode copiar, pode vir com uma... Que o pop ninguém derruba Que o pop ninguém derruba Bandida, agora você tá presa Nas garras do águia pra virar sua cabeça Bebe de montão, arreia muitos paudes É o ninho do águia que sinta a vontade DJ Ellison e Juninho DJ Davidson e Nandinho A inovinha vai descendo, gostosinha Pop live no comando, minha águia O missão que vai acima Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desce com a bunda, bateria no chão Desce com a bunda, bateria no chão Desce com a bunda, bateria no chão DJ Paulinho da Adidas Produções Tu gosta? Eu gosto Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Toma banho de leite Vai começar a sequência da sarrada Sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra Vai, sarra Mas passarra Mas passarra Poque, 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 poque Poque, poque, poque É o barilho da minha rirona Três, dois, um Vai Olha a ponta de café, catucada em Espero Olha o barulho da cobra Rap é catucada em Espero Olha o barulho da cama Rap é catucada em候 Olha o barulho da cama Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O ventiladinho, o cabelinho, o colorido Ele quer sair... Olha o barulho da cama Onde o barulho da cama O cabelinho, a fégua e a cabeça do camelo Na bolidão, minha natalha na rocinha Hoje eu quero ligar na linha e se importou na mão Vamo... Quem quer que a minha filma é um Putaria rola assim Hoje na parte de do amor E quer fazer o que comigo O que que é que eu gosto Hoje eu quero que a minha filma O barulho tem que estar forte Bebendo a cavalo, saindo lá no final do rosto E me lua da coisa, me peça, me peça, me peça Ai, 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 ai Bora, bichão! Não vim, não vim, não me põe de quatro Aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós fuderem câmera lenta Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha, tacu, tacu, marimoto Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha, tacu, 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 bota, suporta Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pai Então bota, 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 O aquecimento, o mar é morto, aqui é a baita toma Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Sai da maquininha que hoje eu faço xerecade 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 Mareboto Mareboto Aquece o dedo aqui no digão O Mareboto vai, 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 vai Talentinho, 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 talentinho Dois, dois, um, vai, vai Ela tá fumando já com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele teu chá de piroca Ela tá fumando já com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele teu chá de piroca Um lã-hã de pegou De jeito diferente, difícil tu esquecer Essa botada envolvida Um lã-hã de pegou De jeito diferente, difícil tu esquecer Ela tá fumando já com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele teu chá de piroca Ela tá fumando já com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele teu chá de piroca O que é cebido delas? Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Aí DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu tô seca Faz a maquininha que hoje eu tô seca O caqueado! Tom! Agora tô no xingado, agora tô no xingado, agora tô no xingado Faz cara de mal, faz cara de mal, olha os cara doido, olha os cara doido É muito caqueado, com rega nervoada, é muito caqueado, pongo de quei a lei, bora pro tibu Pega essa cachorra, bora pro tibu, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra Joga o asal, puxa o carretel, joga o asal, puxa o carretel Pujo como é que é, poço como é que faz, puxa o carretel, puxa, joga, sal, sal Muito bom nessa missão! 3, 2, 1 Maré Boto! Eu tô! O maior sucesso em Tecno Melody É no passinho, é no passinho, sim do pop Vai no passinho, no passinho, sim do pop Pop, pop, vai na dancinha do pop Pop, vai na dancinha do pop Pop, faz a dancinha do pop Pop, vai, 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 vai Toca! Marema! Marema! Olha quem chegou! Michel! Olha quem chegou! E agora descançou! E vim, olha quem chegou! E agora descançou! E vim, olha quem chegou! E agora descançou! E agora descançou! Cheguei! Marema! 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 Corzinho! Desse jeito cê me deixa louca! E o Michel vai botando! Toda na minha boca! Não sei que você gosta, eu chupo ela toda! Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca! Vai pro vinho sem contato! 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 Chama! Chama! Chama suas amiga pra tomar banho de piscina! Nós tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima! Entra no clima! Entra no clima! Chama sua amiga! 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 Música O bichão, ele pega ela Bota, 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 bota Bota, 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 bota Música O bichão, o bichão Música O bichão, o bichão O bichão, o bichão O bichão, o bichão O bichão, o bichão Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem fim A, um, a, um, a, um, a, um, a, um, a, um, a, um Aí, J. Neto, MT Esse é o DJ Paulinho Senta no colo do bicho Fene no colo do bicho Fene no colo do bicho Eu vou sentar Eu vou sentar Sai do bicho Tu vai! Sai do bicho Olha o DJ Toca, faz o caqueado Segura esse caqueado O bicho eu tô passando Segura esse caqueado Esto me life Que eu tô passando, segura de cadeado Meia noite eu sumi, o couro tá do medo Meia noite eu sumi, o couro tá do medo Alô, Melri! Geral soltando fogo e eu putendo Putendo, putendo, putendo E eu putendo, putendo, putendo E eu putendo Geral soltando fogo e eu putendo Putendo, putendo, putendo E eu putendo, putendo, putendo E eu putendo Não diga tu tá na cita do Didi Sei, não diga tu tá na cita do Didi Sabe, então para de palha Sabe, então para de palha Então para de palhaçada, então para... Conga, Conga, Conga... Vamos começar! Lá vai fogo! Olha meus seguidores, não pode ser engraçinha Estão aqui comigo Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega essa cachorra Toma, toma, toma Aquecendo, vai aquecendo Vai aquecendo Vai aquecer Oi, Manu Vai começar aqui no Gigão Lá vai, fogo, fogo Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham com o sol Maré, moço Vou gritar, não vou dormir Jogar uma, só Você é o meu papo erfeito Você é o meu papo erfeito Pega no fogo Jogar uma, só Jogar uma, só Não vai, não vou dormir Oh, não vou monitor Mas quando você tá Você é o pai Lá vai, eu então tô Nós aqui Fazer Dica Você é o meu papo Nossa Que Eu Males E Más Pega 媽 Eu Amar de amor, pede companhia Me falta que eu gosto, fudendo escurir Ele me fez usar, baby Me fez usar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente, arrugado, bigodinho, fininho Assim tu me fez usar, baby Tu me fez usar, baby Vai, vai, vai Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é boteca e gosta de uma sacanagem Eu sei que tu é boteca e gosta de uma sacanagem Me chama de amor, pede com carinho Me falta que eu gosto, fudendo escurir Ele me fez usar, baby Me fez usar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Maré, voto! DJ Michel Digital DJ Michel Digital O teu DJ do rock Vamos começar aí! O Maremoto aqui no bote do jeitinho! Maremoto! Vamos cacinhando! Vai no jeitinho! Vai no jeitinho! Vai no jeitinho! Vai, vai, vai! Toma, toma, toma! Três, dois, um Pra pipocar! Tchau, 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 tchau! Lá vai! Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?